E o Gente Empreendedora de hoje está começando aqui ao lado do Rafael Lauria. O Gente Empreendedora foi cobrir a Porto Seguro, que trouxe um carro zero quilômetro para fortalecer o mercado de seguro paraíso. E no Minuto Seguro, Pedro Dias, presidente da ASALP, Associação dos Servidores da Assembleia Administrativa do Estado do Pará, que vai falar da parceria com a Speb Benefícios. Também no programa o seu informe empreendedor. E para encerrar, o professor Vicente Noronha, diretor-geral da Faculdade de Fibra, conversa comigo sobre as ações sociais da faculdade. E no próximo programa, Rafael Lauria volta comigo com um tema bem interessante, com o tema... Hábitos de pessoas de excelência e de sucesso. Você quer ter sucesso? Assista também o próximo programa com o Rafael Lauria. E lembre que estamos nas redes sociais com o Gente Empreendedora e com o Edmilson Muniz. E aí